Olá, queridas crianças! Tudo bem com vocês? Meus amores, hoje a nossa aula está muito especial. Olha o nosso convidado, o nosso bichinho de estimação. E eu trouxe o quê? O coelhinho. Você tem um bichinho de estimação, meus amores? Olha aqui, o nosso coelhinho. E hoje nós vamos estudar a página 43 a 48. Vamos lá? Tema, cuidado com os animais de estimação. Ah, e eu sei que vocês cuidam direitinho, crianças. Cuidado com os animais de estimação. Como os animais de estimação não são livres para procurar alimento e abrigo, as pessoas que os adotam são responsáveis por cuidar deles. Você sabe quais são os cuidados que devemos ter com os animais de estimação? Veja a seguir. Ah, criança, olha aqui. O nosso coelhinho, ele gosta do quê? De cenoura. De cenoura, meus amores. Vamos conhecer alguns animais de estimação? Vamos lá? Ah, olha lá. Qual é esse animalzinho? É um hamster. Você tem um hamster, criança? O nosso hamster, ele começou com a letrinha H e termina com R. Vamos contar quantas letrinhas tem esse bichinho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete letras. A calopsita. Você tem uma calopsita? Calopsita começa com a letrinha C. Como chama mesmo essa letrinha? C. E termina com A. Vamos contar quantas letrinhas tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove letras, crianças. Bem-estar animal. Dê a seu animal a quantidade adequada de alimento e água fresca, além de manter o ambiente e os recipientes para alimentação limpos. Página 43, criança. Chinchilas alimentando-se. Olha lá. Parece um ratinho. Você tem uma chinchila, criança? Leve seu animal ao médico veterinário sempre que necessário. Mantenha o calendário de vacinação e aplicação de vermífogos em dia, seguindo a orientação médica. Gato recebendo cuidados de médica veterinária. Olha lá, criança. O nosso gatinho, né? Ele está sendo o quê? Examinado, né? Pela médica veterinária. Que legal. Para proteger seu animal do vento, da chuva, do frio e do calor, mantenha-o em local apropriado. Se seu animal gostar, leve-o para passear e divirta-se com ele. Que legal, criança. Cuida mesmo do seu animalzinho, meus amores. Ele é o quê? Um ser vivo, né? São dados por Deus, né, criança? Família construindo abrigo para o seu cachorro. Olha que imagem bonita, né? Uma família unida, construindo a casinha do seu cachorrinho. Qual é o seu animal de estimação, criança? Ah, professora Solange gostaria de saber. Tira uma foto do seu bichinho e manda para nós trocar ideias. Do que um animal de estimação precisa para viver de maneira saudável no ambiente doméstico? Hum, o que será, criança? Ele precisa de alimento, meus amores, né? Como o nosso coelhinho. Alimento, vacinação. Local apropriado para se proteger do vento, da chuva, do frio e do calor. Você cuida do seu animalzinho, criança? Muito bem. Observe os objetos abaixo, contorne aqueles que você conhece e diga para que servem. Olha lá, criança. Qual desses objetos você conhece? Aqui nós temos a casinha, né? A vasilha aqui, com a ração, igual do nosso coelhinho. Ah, a caixa de transporte. A rosa nevasca é o nome da nossa coelhinha. Ela tem a caixa de transporte. A caminha. Olha, a ração. Xampu. Brinquedos, né? Nossa, devemos cuidar muito bem do nosso bichinho. Encontre no diagrama o nome desses animais de estimação. Vamos lá? O primeiro animalzinho é um caça-palavra. O primeiro animalzinho é um cachorro. Vamos achar? Onde está escrito cachorro? Olha lá. Cachorro começa com a letrinha C. E termina com O. Vamos achar? A canário. Primeiro foi canário, criança. Olha lá. Canário começa com C, termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem a palavra canário. O canário é um bichinho de estimação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete letras. Acha aí, criança, no caça-palavra, meus amores. E pinta com a sua cor preferida. Vamos achar o outro bichinho? Gato. Você tem um gatinho de estimação? Olha lá. Gato começa com G, termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem? Um, dois, três, quatro. Vamos ler? Gato. Acharam? Vai fazendo junto comigo, criança. Faça junto comigo, meus amores. A nossa pochila tem que ficar bem feitinha. Combinado? Vamos achar o outro bichinho? Coelho. Olha aqui. Coelho é o nosso bichinho de hoje, que a professora Solange trouxe para enriquecer a nossa aula. Olha lá. Coelho. Começa com a letrinha C. Termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem, meus amores? Coelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis letras. Vamos contar? Vamos ler? Coelho. Muito bem. Acharam? Agora sim. Agora nós vamos achar cachorro. Cachorro começa com C, termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito letras, crianças. Vamos ler? Cachorro. Cachorro. Muito bem. Vamos achar outro bichinho de estimação? Peixe. Ah, e eu já trouxe aqui um peixinho. Lembra do peixe? O ser vivo, né? Peixe começa com P, termina com E. Vamos contar quantas letrinhas tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco letras. Peixe. Você tem um peixinho de estimação? Ah, hamster. Nossa, que nome difícil. Não, não é não, meus amores. Olha aqui. Vamos achar junto. Hamster começou com a letrinha H, termina com R. Vamos contar quantas letrinhas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete letras. Hamster. Ah, calopsita. Você tem uma calopsita? Olha lá. Começa com a letrinha C, termina com A. Vamos contar quantas letrinhas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Criança, tira foto do seu bichinho de estimação. Ah, e manda para mim. Eu vou ficar muito feliz de conhecer o seu bichinho. Página 46. Cuidar e dar carinho. Você já viu um animal pedir socorro? Como os animais se expressam quando precisam de ajuda? E aí, criança? O nosso bichinho, ele deve ser bem cuidado, criança. Né, meus amores? Com bastante amor e carinho. Afinal, ele é o quê? Ele é um ser vivo, né? Acompanhe a leitura do poema junto comigo, criança. Página 46. Um cachorro. Olha lá. É o nome do título. Um cachorro. Um cachorro do morro desceu pedindo socorro. Se não cuidarem de mim, ai, eu morro. Se me pegarem virando lixo, nem me lixo. Se vierem com pontapé, dou no pé. Mas aí, o cachorro do morro encontrou dona socorro. E veio o banho, e veio a boa boia. Muito agrado por todo lado. Um bom lugar para dormir e muita razão para sorrir. E era uma vez um cachorro do morro. Nossa, criança! Vocês gostaram desse texto? Ah, quem escreveu para nós foi o Elias José. Ele nasceu em 1926, em Santa Cruz da Prata, Minas Gerais. E faleceu em 2008, no Guarujá, em São Paulo. Foi contista, romancista, poeta e autor de livros didáticos. Além de ter escrito diversos títulos de literatura infantil. Página 47, criança. Ah, e o nosso coelhinho, ele está bem tranquilo aqui. Que legal, trocar ideias. Que verso diz que o cachorro estava pedindo socorro? Olha lá. Um cachorro do morro desceu pedindo socorro. Se não cuidarem de mim, ai, eu morro. Vamos ver o verso? Olha lá. Um cachorro do morro desceu pedindo socorro. Esse é o verso, criança. Lá, na segunda linha, olha lá. Desceu pedindo socorro. O que o cachorro quis dizer ao falar? Se me pegarem virando lixo, nem me lixo. E aí, criança? O que você acha que o cachorro quis dizer com essa fala? O cachorro não se importava, né? Porque ele estava o quê? Com fome. E nós temos muitos animais abandonados, criança, né? Que aí ele tem fome e vai procurar no lixo da nossa, que fica no cesto da nossa calçada. Por isso, nós devemos colocar uma vasilha com água, com ração. Porque, infelizmente, na nossa cidade, nós temos muitos animais abandonados. E nós não queremos isso, né, meus amores? Porque eles são o quê? Seres vivos, né? Nós vimos na nossa aula de seres vivos que ele sente frio, fome, né? E ele merece o quê? Ser cuidado, meus amores. Três, página 47. Repita as palavras que rimam no poema. Olha lá. Um cachorro. Olha lá. Um cachorro do morro desceu pedindo socorro. Se não cuidarem de mim, ai, eu morro. Se me pegarem virando lixo, nem me lixo. Se vierem com pontapé, dou no pé. Olha lá. Pontapé. Pé. O quê que aconteceu? Rimou. Acha aí, criança, o parzinho de rima? Ó, eu vou falar pontapé. E vocês? Pé. Pontapé. Pé. O quê que aconteceu? Rimou. Mas aí o cachorro do morro encontrou dona socorro. Olha lá. Morro. Socorro. O quê que aconteceu? Rimou. Rimou, criança. Aí eu vou colocar, ó, mais raçãozinha pro nosso coelhinho. Certo, criança? Porque nós devemos o quê? É cuidar, meus amores, do nosso animalzinho. Então, ó. Morro. Socorro. Rimou. Terminou igual, ó. Orro. Orro. Olha lá. Morro. Socorro. Rimou. E veio o banho, e veio boa boia. Muito agrado por todo lado. Um bom lugar pra dormir. Dormir. Acha aí pra mim. Dormir. Dormir. Na sua opinião, o que quer dizer boa boia? Quer dizer comida boa, né, criança? Neste contexto, significa comida, né? Comida. Comida. Muito bem. Atividade 1. Escreva o nome da pessoa que o cachorro encontrou. Você lembra lá no nosso poema do Elias José? Como chama a pessoa que achou o nosso cachorro? Foi a dona Socorro. Olha lá. Dona Socorro. Dona começa com D. Termina com A. Olha lá, criança. 1, 2, 3, 4. O que é que eu tenho que deixar? Espaço. Socorro. É o nome de quem acolheu o nosso cachorrinho. Socorro começa com S. Termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem sete letras. Vamos ler? Dona Socorro. Olha, e tomara que os nossos animais encontram bastante dona Socorro por aí. Que tenhamos mais dona Socorro para cuidar dos nossos bichinhos. Combinado? Muito bem, criança. 2, marque no poema as palavras que mostram o que fez o cachorro sorrir. E aí? Um cachorro do morro desceu pedindo socorro. Se não cuidarem de mim, ai eu morro. Se me pegarem virando lixo, nem me lixo. Se vierem com pontapé, dou no pé. Mas aí, o cachorro do morro encontrou a dona Socorro e veio o que? O banho, né? Nós devemos cuidar. Olha lá. Banho. E veio a boia, né? A comida, né? A comidinha para o nosso animalzinho. Veio também muito agrado. O nosso animalzinho, criança, ele gosta de ser o que? Agradado, né? De receber carinho, né? Por isso que nós devemos o que? Agradar, dar carinho. Tratar o nosso bichinho com amor e com respeito. Como ele merece. Olha lá. E um bom lugar para dormir. Viu lá no começo da nossa aula? A família estava o que? Construindo a casinha do cachorrinho. Então, o nosso cachorro, ele precisa, né? Ou do animalzinho. Do banho, de comida, do agrado. Bom lugar para dormir. Os nomes dos objetos abaixo são escritos... Olha lá, criança. Com dois R's. Quando eu uso dois R's, é quando está o quê? Muito forte, né? Como em... Olha lá. Cá... Opa! Cá... A professora vai pôr ele na casinha dele, porque ele quer ficar na casinha dele. Como em... Cachorro. Olha lá. Cachorro. Tem dois R's, porque está forte. Nomei cada um deles. Nossa! O que é isso? Você sabe? Ah, isso aqui é um carro. Vamos construir essa palavra junto comigo, criança? Carro começa com a letrinha C. Como chama? C. Qual é a letrinha que eu vou pôr para ficar? Cá... Olha lá. O A. Ó. Cá... Ró. Quando está forte, eu coloco o quê? Dois R's. Carro termina com O. Carro começa com C. Termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco letras. Olha. Cá... Ró. Copiaram? Vai copiando, meus amores. Faça junto comigo. Nossa! O que é isso? Você sabe? Ah, isso aqui é uma barraca. Vamos construir essa palavra junto comigo. Bá é o B. Aí eu vou colocar o quê? O A. Olha lá. Bá. Aqui só está o Bá. Olha. Bá... Rá. Quando está forte, eu coloco o quê? Dois R's com A. Bá... Rá... Cá. O Cá é o C. Porque o Cá é o C com A. Olha lá. Barraca começa com B. Termina com A. Vamos contar quantas letrinhas tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete letras. Vamos ler? Bá... Bá... Rá... Rá... Cá. Pronto? Ah, isso aqui eu sei o que é. Você sabe, criança? Pergunta aí para a vovó. Como chama? Ah, é um ferro. Ferro começa com a letrinha F. Qual a letrinha que eu vou pôr agora para ficar? Fê... Olha lá. U, E. Ó. Fê... Rô. Quando está forte, eu coloco o quê? Dois R's com O. Olha lá. Fê... Rô. Ferro começa com F, termina com O. Vamos contar as letrinhas? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco letras. Vamos ler? Fê... Rô. Ah, você sabe o nome desse objeto? Ele começa com a letrinha G. Como chama mesmo essa letrinha, meus amores? G. Fala junto comigo. G. Qual é a letrinha que eu vou colocar agora para ficar? Ká. Olha lá. Aqui só está o K. Gá. Gá. Rá. Dois R's com A. Olha. Gá. Rá. Fá. É o F. Aí eu vou colocar o quê? O A. Garrafa começa com G. Termina com A. Vamos contar as letrinhas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete letras. Vamos ler? Gá. Rá. Fá. Copiaram? Vai fazendo, criança. Faça junto comigo, meus amores. Copiaram? E o nosso bichinho, ele está, ó, bem tranquilo, né? Enriquecendo a nossa aula. O nosso coelhinho é a Rosa Nevasca, o nome dela. Ah, e eu vou passar agora a tarefa do dia, página 48. Observe a imagem a seguir e contorne. Dê laranja as figuras de animais de estimação. Então, aqui, criança, quais são os bichinhos de estimação? Você vai circular de laranja. Dê azul um objeto utilizado para realizar a higiene de cães e gatos. E aí? Vai pensando. Dê verde, três objetos usados para manter a saúde do animal. Escolha três itens da imagem acima e escreva o nome. Então, você vai escolher três palavrinhas daqui e vai escrever no dois. Três, escreva uma palavra que rime com pegada, bola, cachorro e gato. Ah, criança, faça bem bonito, meus amores. Vamos pensar. Depois, tira uma foto e manda para a sua professora. Combinado? Animais de estimação. Nossa, criança, nossa aula está, ó, para lá de boa, criança. Os animais, né? Veio enriquecer a nossa aula. Ah, olha aqui. Você sabe o nome desse bichinho? Você tem um gato? Olha lá. Ah, tô. Está faltando a primeira sílaba. Criança, qual é a sílaba que eu vou pôr aqui para ficar ga? É o cá. Se eu pôr o cá, fica o quê, ó? Cá, tô. Não, não é. Olha, cá, tô. É o bá. Como que eu leio essa sílaba? Bá. Se eu pôr o bá, fica bá, tô. Não. Opa. E agora, criança? Como que eu leio essa sílaba aqui? Gá. Olha lá. Gá. Tô. Agora sim. Olha. Gá. Tô. Quantas sílabas nós temos? Um. Dois. Se eu colocar o má, fica mátô. Não é. Então, a sílaba faltosa era gátô. Quantas sílabas tem? Um. Dois. E esse bichinho aqui? Como que ele chama? Ah, a última sílaba é o tô. Qual é a sílaba faltosa? Vamos descobrir? Leia junto comigo. Cá. Se eu pôr o cá, fica cá, tô. Não, não é. Bá. Leia comigo. O B e o A, eu leio bá-tô. Não. Fá-tô. Nós descobrimos. Como que eu leio essas sílabas? Pá. Pá-tô. Agora sim. A sílaba faltosa, meus amores, era o pá. Olha, pá-tô. Quantas sílabas tem? Um. Dois. Vamos ler? Pá-tô. Nossa. Ixi, esse bichinho agora eu não sei. Você conhece? Hum, vamos descobrir juntos. Olha, a última sílaba é o rão. Olha lá. O R e o ã. Fica rão. Qual será que é a sílaba faltosa, hein? Bu. Se eu pôr o bu, fica o quê? Burrão. Ah, não é o nome desse bichinho. O bu não é. Vu. Se eu pôr o bu, fica o quê? Vu-rão. Não é também. Olha lá. Fu. Vamos ver? Olha lá, criança. O nome desse bichinho é fu-rão. Quantas sílabas tem? Um. Dois. Você conhece um furão? Fu-rão. Tem duas sílabas. E o du. A última sílaba era du. Ah, esse bichinho a professora Solange conhece, criança. E você também. Eu já trouxe esse bichinho aqui na nossa aula. Olha, a última sílaba é o quê? O xê. Como que eu leio? Leia junto comigo. Xê. Ah, se eu pôr o rei, será que é? Fica rei, xê. É isso? Não. Se eu pôr o dei, olha, dei, deixê. É o nome do nosso animalzinho? Não, meus amores. Não é não. Qual que é? Fê. Se eu pôr o feixe. É o nome do nosso bichinho? Não. Qual que é? Olha lá. Pei. Peixe. Olha lá. Construímos, né? O nome do bichinho. Descobrimos a primeira sílaba. Olha lá. Peixe. Quantas sílabas tem? Um, dois. Ah, e o famoso cachorro da história, né? Da nossa aula de hoje. É o cachorro do morro, né? Que foi salvo pela dona Socorro. Ah, aqui eu tenho xor. Está faltando duas sílabas. Olha, a primeira sílaba e a última sílaba. Ah, a última sílaba eu vou colocar. Rô. Qual é a sílaba faltosa, criança? Cachorro. Qual que é o cá? Pensa aí, meus amores. Qual que é o cá? Ah, aqui eu tenho o quê? Bá. Não, não é o bá. Vá. Leia comigo. Vá. Não. Fá. Vocês acham que eu posso colocar o fá? Não. Porque o cá é o C com A. Olha lá, criança. Esse é o cá. Então, a sílaba faltosa, cachorro. Cachorro, nós temos quantas sílabas? Um, dois, três. Três sílabas. Ah, o nosso animal presente na nossa aula hoje é o nosso coelho. Vamos descobrir a primeira sílaba faltosa? Olha, a segunda é o E. Lho. Olha, o L, H e o O. Eu tenho que descobrir aqui. Qual que é o co? Vamos ver? Leia junto comigo, criança. Como que eu leio essa sílaba? Do. Não, não é. O V e o O fica vo. Opa! Co. Olha lá. Esse é o co. Então, coelho, começa com co. Olha lá. O C e o O. Vamos contar quantas sílabas tem? Um, dois, três. Três sílabas, criança. E o J com O, meu amor. E o J com O fica Jô. Então, um, dois, três. Tem três sílabas. Ah, esse aqui eu sei. Você conhece? É um animal que foi o quê? Ele é domesticado, né? Ele não fica na nossa casa. Ele auxilia, né? Nós, os seres humanos. Olha lá. A segunda sílaba é o VÁ e o LÔ. Vamos descobrir qual é a primeira sílaba? É o BÁ. Vocês acham que é o BÁ? Não, não é o BÁ. CÁ. Opa! Já descobrimos. Qual é a sílaba faltosa aqui? O CÁ. Fica CÁ-VA-LO. Vamos contar quantas sílabas tem? Um, dois, três. CÁ-VA-LO tem três sílabas. Olha, o F e o A. Leia para mim. FÁ. Não. SÁ. Pode ser o SÁ? Não, criança. Então, é o CÁ. CÁ-VA-LO. O BU, você sabe o nome desse bichinho. E o TI? Está faltando aqui o quê? O JÁ. Pensa aí. Qual que é o JÁ? Opa! Olha aqui, meus amores. Já descobrimos. JÁ-BU-TI. Pode ser o CÁ? Não. FÁ-SA. Então, JÁ-BU-TI, a sílaba faltosa era o JÁ. Vamos contar as sílabas? Um, dois, três. Nossa! Ah, eu sei. Chinchila. Olha lá. O XI e o LÁ. Está faltando uma sílaba aqui. Pode ser CHAM. O XI é o C, H e o I. Aqui é o A. Então, eu leio. CHAM. Não. CHEM. Não. XIN. Olha lá. A sílaba faltosa, criança, era o XIN. Vamos contar quantas sílabas tem? Um, dois, três. CHOM. Não, não é. Nós já descobrimos. CHINCHILA. Nossa, criança, quanta diversidade de animais de estimação. Tira uma foto do seu animalzinho, meus amores, e manda para mim. Nossa! Ah, esse bichinho aqui eu conheço. É uma calopsita. Olha, aqui está faltando o K. ZA-MA-CA. Opa! Lembra desse K aqui? Aqui. Para escrever calopsita, é o C com A. Olha lá. A sílaba faltosa é o K. Vamos contar quantas sílabas tem? Um, dois, três, quatro. Quatro sílabas. Calopsita. E esse animalzinho? Porquinho da Índia. É o porquinho da Índia, criança. É muito fofo. Olha lá. Qual que é o PÔ? PÔR. Você sabe? PÔ. Vamos descobrir? Olha aqui. O PÔ é o P. Aí eu vou colocar o O. Qual é a letrinha que eu vou pôr para ficar assim? Por. O R. Então, nós já descobrimos. Porquinho. Olha aqui o espacinho, né? Porque não pode fazer tudo grudado. Aí eu coloquei o hífen da Índia. Vamos contar quantas sílabas tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui é BOR, DOR e TOR. Então, a sílaba faltosa era PÔR. Crianças. E a nossa aula termina por aqui, né? Com o nosso bichinho de estimação. O nosso coelhinho. E fica, meus amores, com Deus. Até a próxima aula. Tchau, crianças!